Nós voltamos a falar de furtos na área central de Três Lagoas. Na madrugada de segunda-feira, uma loja, isso, uma loja de roupas, foi alvo de bandidos. E essa é a quarta vez que o estabelecimento aí é alvo. Que situação! Confira a reportagem. Madrugada de segunda-feira. As imagens do circuito de segurança registram o momento em que um homem chega no local de bicicleta. Ele desce e começa a forçar para abrir a porta de vidro desta loja de roupas no centro de Três Lagoas. São várias tentativas, mas ele não consegue, até ir buscar um martelo e quebrar a porta de vidro. Na sequência, foge, sem levar nada. Bruna é supervisora na loja. Assim que recebeu as imagens da tentativa de furto, ficou apreensiva e triste ao mesmo tempo. A gente fica muito triste, né? Porque, primeiramente, é o nosso ganha-pão, né? Todos que estão aqui saem de casa para trabalhar, para levar o sustento para a nossa casa, né? E aí a gente se depara com uma situação dessa e a gente fica com medo, né? Se a gente estivesse aqui trabalhando, todos os funcionários aqui dentro da loja, né? O que poderia ter acontecido? Fica a pergunta, né? Então a gente fica com muito medo. As imagens foram feitas por esta câmera que faz parte do circuito de segurança da loja que fica bem no centro de Três Lagoas. E mostra uma triste realidade. Este estabelecimento comercial já foi alvo de bandidos outras três vezes. Nesta segunda-feira, ficou apenas o prejuízo, no valor estimado de dois mil reais. Mas antes, o mesmo bandido ainda tentou furtar essa loja de cosmético, onde o circuito de câmeras também registrou a ação criminosa. Depois, seguiu para a loja na rua Paranaíba. Quando as funcionárias chegaram para trabalhar, encontraram os tilhaços e a loja escancarada, mostrando que o centro de Três Lagoas é inseguro. Bruna, assim que soube da tentativa do furto, não pensou duas vezes e correu para a loja, pois não sabia o tamanho da gravidade, como explica a supervisora. A primeira reação foi, estou indo para a loja. Não tomei um banho, coloquei a roupa e vim, porque a gente não sabia qual era a gravidade da situação, né? Só recebi a mensagem falando que a porta estava toda aberta e imediatamente eu subi para cá, né? Para ver, até então eu não sabia dos fatos reais que tinham acontecido, né? Essa é a quarta vez que a loja é alvo desses bandidos. A supervisora explicou que assim que a porta de vidro foi quebrada, o alarme disparou, assustando o bandido, que fugiu. Não, já é a terceira tentativa de furto e uma loja foi realmente furtada, né? Dessa vez só não deu tempo, porque a segurança chegou, né? Acredito eu que não deve ter demorado para chegar e ficou aguardando a gente, né? Chegar aqui na loja.